Falando sobre a participação do Horizonte no campeonato cearense na Copa do Brasil, aqui ao meu lado o superintendente de esporte do município de Horizonte, o Tiago Souza, ele que relata pra gente como é que tá a participação do Horizonte, o Horizonte em duas grandes competições, o Horizonte que veio aí de um resultado, né, nada mais nada menos ou melhor, venceu o campeão do primeiro turno, no caso o Ceará. Tiago, o que podemos relatar? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos os assinantes aí da TV Web Guarani. É, a gente nesse segundo turno está numa crescente, né, segundo turno do campeonato cearense, nós conseguimos na semifinal passar pelo Ceará, com duas vitórias, né, vitória no primeiro jogo e na prorrogação no segundo jogo e enfrentamos agora sábado, dia 7 de setembro, a equipe de Eusebio, né, primeira partida da final do segundo turno aqui no ginásio, Joaquim Domingos Neto aqui em Horizonte. O resultado foi empate, 2x2, mas não tem nada perdido, né, a gente com um simples empate, podemos ser campeões do Ceará. 0x0, 1x1, né? 0x0, 1x1 vai pra prorrogação, e aí na prorrogação quem tem a vantagem é a equipe de Eusebio porque teve melhor campanha. Então sim, a equipe de Eusebio é uma equipe fortíssima também, mas a gente tem total condição de sair de lá com o placar ao nosso favor. Então, uma vitória simples, né, 1x0, 2x1, pra gente, a gente já é campeão do turno. Eu te pergunto, Horizonte que desbancou a equipe do Ceará, qual o diferencial dessa equipe, equipe do Horizonte que vem aí, né, Horizonte é pentacampeão aí, Ceará? É, de forma consecutiva, né, nós somos tetracampeões, eu acho, de forma consecutiva, mas nós já somos hexa, né, Cearense. Então, a grande dificuldade do Ceará, tanto pela equipe, né, de jogadores qualificados, uma comissão técnica também muito forte, mas um grande diferencial também é a torcida, né, porque o Ceará é um time também de futebol, então nos jogos de futsal a torcida também compare-se em peso e isso também faz um diferencial, isso motiva também muito a equipe, né, no caso aí é do Ceará. Então, acho que enfrentar a torcida, aquela pressão ali na beira da quadra, isso também influencia, né, positivamente pro Ceará e às vezes pode afetar, a gente não conseguiu sentir isso lá, mas isso também contribui, né, no caso para o Ceará, a questão da torcida em massa. Tiago, eu te pergunto, Horizonte, indo a uma final, os jogos serão realizados aqui no estádio ou serão todos no Paulo Sarazade? É, pelo regulamento, né, é jogo de ida e volta na casa das equipes, porém, se houver como um acordo das equipes, a gente pode jogar em campo neutro, a gente vai torcer primeiramente, né, um passo de cada vez para passar pelo Eusebio, nosso foco hoje é só no Eusebio, o Ceará está lá se preparando. O jogo é quando? O jogo do Eusebio vai ser sábado, dia 14, às 17 horas, no ginásio lá da cidade do Eusebio e a gente também aproveita aqui e convida, né, aos torcedores aqui do Horizonte, a gente vai disponibilizar um ônibus, tá, vai sair aqui do ginásio aqui do Domingos Neto em direção ao ginásio do Eusebio, pra quem quiser prestigiar e torcer pela nossa equipe, a gente vai disponibilizar também o ônibus. Então, primeira partida, perdão, segunda partida da final vai ser lá no Eusebio, sábado, dia 14, às 17 horas. E a questão da participação também do Horizonte numa Copa do Brasil, como é que tá os preparativos, como é que tá a ansiedade? Chico, nós estamos na semifinal da Copa do Brasil, que é uma competição que a gente já há algum tempo vem chegando, né, são três edições, na primeira edição nós somos campeão, na segunda edição nós saímos na semifinal para o Corinthians, que foi a equipe vencedora, e estamos novamente na semifinal da Copa do Brasil desse ano, de 2019. Então, nós somos a única equipe que teve esse efeito de chegar três vezes consecutivas à semifinal da Copa do Brasil. Nós passamos pela equipe do Tubarão nas quartas, né, e estamos aguardando aí a equipe do Pato, porém, né, está sendo aí julgado, porque parece que houve uma irregularidade no jogo, nas quartas de final entre Pato e Constelação. Parece que a equipe do Pato jogou com um jogador irregular, que estava suspenso, por cartões amarelos, e estão, está sob júdice. Então, a data oficial ainda está lá, né, a Confederação Brasileira de Futsal, é pro dia 21, a primeira partida aqui, no ginásio Joaquim Domingos Neto. Tá previsto, né? Tá previsto, mas como tá esse impasse da justiça, a gente também não tem uma informação precisa. Um horizonte que não tem nada a ver com isso, está apenas aguardando. Exatamente, a gente está se preparando, a gente já estudou duas prováveis equipes, né, o professor David agora está mais focado no cearense, mas em paralelo ele já está montando, já assiste os vídeos, já monta uma estratégia, independente de quem seja o adversário, para que a gente possa montar aí uma estratégia melhor para cada equipe, né, independente de quem for enfrentar. Então, a gente está aguardando a nota oficial, que essa decisão é, a gente não escolhe adversário, quem time que quer, eu falo sempre, quem time que quer ser campeão não pode escolher adversário. O campeão tem direito à participação na Libertadores, é isso? Na Supercopa, e aí a Supercopa é que dá participação a Libertadores. Ok, está aí a participação do superintendente de esporte do município de Horizonte, Thiago Souza, ele que conversa com os amigos do programa Ponto a Porto, com certeza enaltecendo, e até mesmo convidando a todos os desportistas aqui do município de Horizonte e de toda a região. Thiago, obrigado. Mais uma vez eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo espaço, e sempre que puder pode contar aqui com a gente, essa parceria aqui vai dar bons frutos. Ok, foram essas as informações, com imagens de Adneio Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.